Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Biki e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. BINDAIS! Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito. E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera! Estou hoje em mais um dia do CSGO.net na série Testando Caixas. E hoje eu estou aqui mais um dia para testar mais uma caixinha aqui no CSGO.net. E hoje a caixinha que a gente vai estar testando é nada mais, nada menos que a caixinha Assault. Era uma caixinha bem antiga do site, dificilmente está online. Muito antiga do CS. Ela tem a Globofade, a Peloabu 12, a Negev de 100 dólares, a Hot Rod de 100 e pouco. Então todas essas skins aqui da frente pagam e o resto não pagam. Então bora lá. Manos, nosso objetivo começou com 280 dólares. Nosso objetivo ia sair com mais do que isso. Eu já abri essa caixa uma algumas vezes. Já tive profite nela. Já tive prejuízo também. Vai temperar totalmente da nossa sorte de tirar dessa 5-7 para frente. E, mano, isso é basicamente isso. Na série Testando Caixa a gente pega uma caixa e abre todo o valor que nós temos em dinheiro aqui no site nela para ver se ela está compensando, se ela está tendo um bom drop ou se compensa ir para outra caixa, beleza? Beleza, por enquanto começamos perdendo bastante. Perdemos aqui já de começo aqui uns 30 dólares. Vamos aqui abrir 3 dela. Eu vou abrir 1, 2, 3, 4 e volto para 1, beleza, guys? Vamos ver aqui o que vem. Não, não foi legal. Beleza, até agora só prejuízo. Cara, se qualquer uma da Hot Rod que a gente dropar, ela paga, tipo assim, muitas caixas. Só que, claro, menos a Budweiser, né? Claro que o nosso objetivo aqui é uma Glock Fade ou uma Hot Rod. Só o que é difícil. Beleza, até agora só prejuízo, mano. Espero que a gente dê um pouquinho de sorte, porque senão a gente vai saindo bastante no prejuízo aqui. E não é o que nós queremos, né? Saindo no prejuízo. E o que veio? Caramel. Não, não deu legal, velho. Nossa, até a gente tá abrindo, gastando 30, tá ganhando 10 toda hora, velho. Não tá nada legal essa caixinha. O que pode vir pra gente aqui agora? Uma Negueve. Seria legal, mano, pegar essa Negueve de novo aqui. Não, 7,19. E tá dando ruim, guys. Ó, tá dando ruim. Espero que a gente tenha um pouquinho mais de sorte aqui. Eu quero tirar alguma coisa legal. E tá feio. Essa caixinha aqui, tá chato. Passa, 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 passa. Mano, tirar uma Glock Fate seria imensurável, velho. Eu já tirei duas até hoje no site. Uma eu retirei pro meu inventário. Tem vídeo aí no canal. Ah, outra eu vendi pra abrir mais caixas e repay. Vamos ver aqui. Caramel, não. Caramel, não. Vamos ver mais uma. Mano do céu, será que a gente vai ganhar só essa UMP, velho? Não acredito, guys. Não acredito, mano. Que só vai vir essa UMP. A pior caixinha do site, será? Ah, é. Parece que serve o testando caixa, né, mano? Já a gente atesta pra você, na hora que você pode postar. Se não acontecer de você se ferrar. Claro, ó. Depende da sorte, mas... Eu tô tendo um azar bem grande aqui pra falar a verdade, cara. Não veio nenhuma skin diferente. Nenhuma. Tá até bugando a abertura lenta. Tá indo rápido. O cara droppou o Massimov na Space. Esse daí é sortudo, hein, mano? Guys do céu. A gente tá com 31 PN. Inventário. Sem brincadeira. Mano, uma legavezinha eu já tô feliz. Já que essa legave é bem rara. Meu amigo. Nada, velho. Nada. A gente tem... Vai ter... Cara, a gente tá perdendo muito dinheiro, ó. A gente tá perdendo muito dinheiro, velho. Eu vou vender. Eu vou vender essa última aqui pra abrir de novo. A última. Mano, a gente perdeu muito dinheiro, guys. De 280 a gente fez tipo 100 dólares. Foi muita dica. Nossa, eu não quero nem ver pra falar a verdade pra vocês, guys. 100 dólares por aí. Perdemos muito dinheiro, cara. Para, 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 para. Beleza, guys. Mano. Mano. Estamos com 94 dólares. Essa caixa foi péssima. Não abram essa caixa. Tem caixas muito melhores no site. Então, cara. Não tem por que você abrir essa caixa. Essa foi um dos vídeos testando as caixas aí na pior. God, mano. God. Recuperamos um pouquinho. Nossa senhora. Fiquei até sem palavra agora. Recuperamos aí. Mas, mano. Essa foi um dos piores testando as caixas que eu já tive aqui no site. Muito azar. E essa caixa aqui não tá legal. Não abram ela. Tem outras caixas legais. Não abram essa caixa saúde. Tem muitas outras boas. Com preço bem melhor. Então é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Utiliza o código amigo. É nóis. Valeu. Falou. Fui.